Pra você que chegou aqui, meu nome é Bruno, mais conhecido como Shazam Aqui eu vou estar postando alguns vídeos, estou reativando meu canal Postando vídeos de cover, de músicas que eu curto, de bandas que eu curto Vou estar falando um pouco sobre música Espero que você curta aí os vídeos que já estão Tem alguns antigos, alguns novos Pretendo estar sempre renovando aí Retirando esses mais antigos Trazendo coisa com mais qualidade Comente, assista Se inscreva caso curta E é isso aí, cara Seja muito bem-vindo